Já embaixo da pia, né, a gente tem um pequeno armário que dá para colocar os itens que são para o dia a dia, ou seja, por exemplo, tem um estoque aqui de shampoo, condicionador, cremes, coisas tanto para os adultos quanto para as crianças que usam esse banheiro. Aí tem, por exemplo, uma máquina de barbear, uma máquina de cortar cabelo. Além disso, estoques que são utilizados dentro do banheiro, como papel higiênico, uma cestinha com itens de higiene rápida para que você possa fazer uma limpeza bem rápida do banheiro, até porque quanto mais gente utilizar esse banheiro, mais você vai precisar fazer a manutenção de limpeza dele. Você vai ver que embaixo da pia a gente conseguiu aproveitar bem o espaço devido aos vários tamanhos de caixas do modelo em caixa, porque, ó, aqui embaixo eu tenho um espaço bem baixinho, tá vendo? Porque tem um sifão da pia, mas eu tenho também uma caixa bem baixinha que dá para colocar o cortador de cabelo. Já aqui eu consigo utilizar a altura colocando uma caixa embaixo com um determinado item, papel higiênico, por exemplo, e outra caixinha mais baixa em cima com lenço umedecido. Aqui embaixo a gente conseguiu colocar os estoques, ó, estoque das coisas das crianças, então tem shampoo, condicionador, sabonete, tudo das crianças. Aqui também mais alguns itens de criança, tá? Tem ali creme de cabelo, escova de dente sobressalente, pasta, cotonete. E nesse daqui do cantinho, tudo que é um estoque, né, do adulto, tá? Tem desde fio dental, sabonete, pasta de dente, escova de dente, shampoo, creme, tudo para o adulto. Então ficou separadinho cada caixa com a sua função. Saulo! Saulo!